Na BR-259, uma mulher foi abordada dentro de um ônibus por conta de suspeita de tráfico de drogas. Aí, ó, com ela, um pino de cocaína foi encontrado no meio de um creme de hidratar cabelo. Ih, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, dentro do pote, ó, aqui é estranho de passar no cabelo, ó, ó. No mesmo veículo, outra mulher acabou sendo presa com materiais ilícitos dentro de uma mochila, ó. O sargento Leonardo, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. No interior desse ônibus foi feita abordagem a uma senhora cuja, a mesma, portava na sua bolsa um pino de substância semelhante à cocaína. Nesse caso, a autora foi feita aí o TCO, apreendido o pino de cocaína e a mesma liberada para apresentar posteriormente ao juizado especial. Dando continuidade a abordagem no mesmo ônibus, foi feita aí a abordagem de uma outra mulher suspeita e após a vestoria, na sua mochila, foi encontrado aí nos seus pertences sete substâncias semelhante à maconha, uma balança de precisão, a quantia de 225 reais. Segundo ela, ela adquiriu essa droga aqui em Valadares e seria para consumo dela. Só que com a quantidade aí, já característica do tráfico de drogas, e diante do fato, e a mesma autora foi encaminhada a esta delegacia para as demais providências cabíveis. A pessoa acha que vai conseguir ludibriar, ah, vou colocar dentro aqui do pote de creme de cabelo que ninguém vai mexer com isso aqui. Aí, fundo o negócio lá e põe dentro da bolsa. Aí a polícia consegue perceber que a pessoa precisa prestar atenção numa coisa. Não adianta tomar remédio para mudar isso. Quando a gente está fazendo trem errado, a pupila da gente fica dilatada. Sabia que eu sei quando você está fazendo trem errado aqui? Sei, sei que não sabe não. Seu olho fica esbugalado. Fica. Fica. É. A pessoa que está fazendo trem errado, a pupila dela dilata. Aí a polícia já fala assim, opa. Aí, apertou um pouquinho e está aqui. Pronto. Aí. Esse estava querendo fazer a cabeça literalmente, né? Com o negócio lá no meio do creme. Aí foi lá, olhou a movimentação da outra. Gostou da piada, né? É. E achou um tantão de maconha. Agora vai responder lá. É.